Pois não! Pois mesmo, você não tem direito de provocar os que estão quietos. Eu não tenho culpa de ter gastado tudo em jogo. Isso não é maneira de tratar a companhia de jogo. Eu não tenho uma eco. Você está preso por tratar a maior autoridade. Vamos, ande pra frente. Coitado de Fabiano. Se achou, mas era cidadão como os demais. Não sabia ele lidar com os bichos do mato. Foi se meter logo com o general da cidade. Cuidado com esse animal do sertão. Veja só como estás agora. Fabiano passa alguns tempos preso. E no outro lado, encontra-se sim a vitória com os meninos. Todos aguardando a chegada de Fabiano. Eu não aguento mais essa miséria. Economizando pra quê? Era pra comprar uma cama de couro. Igualzinha ao senhor Tomás da Bolandeira. Não era pra ter gastado tudo com bebidas e jogos. E quem é que trabalha aqui, então? Mas era pra uma feira de compras. Que inferno! Fabiano! Como é, mãe? Como é o quê? O inferno. Ah, é um lugar cheio de fogueiras e os pés quentes. Para onde vão os condenados? E a senhora já foi? Pra procurar o que fazer, abestado. Ó, abestado. O que você tá fazendo aí? Mãe mandou eu caçar o que fazer. Eu tô caçando. Deixa eu caçar também? Quando eu crescer, quero ser igual ao pai. Por quê? Porque ele é um herói. Mas por quê? Porque ele é um homem forte, ué. Por quê? Se o seu perdão não varra os seus dedos. Por quê? Ó, filho do cão, eu te avisei! Paiinho, paiinho. Por que a baleja daquele jeito? O que foi? O que ele acha que foi? Ajuda ela, paiinho. A baleja tá se arrastando no chão. Ajuda ela. Temos que acabar o sofrimento dela de outro jeito. E não tem outro jeito, não. Pois chegou o dia dela. Pá! A baleja foi morta. E assim, mais um vivente se vai. Baleia, a integrante fiel da família. Responsável pela caça que alimentava os familiares no tempo da miséria. Se despediu da vida. Agora, só restam quatro. Junto com eles, a dor e a indigência. A seca, além de ser um problema climático, também é uma situação que gera vários problemas sociais para as pessoas que habitam na região Nordeste do Brasil. Mas a história, ela não acaba por aí. A história, ela não acaba por aí. A história, ela não acaba por aí.